É isso mesmo, assim, por isso que quando o governo, até o governo federal, entre os pressupostos do plano clima-adaptação que está sendo elaborado, eles colocaram a justiça climática logo assim no início, né? A justiça climática, o plano clima-adaptação vai ter 15 planos setoriais e aí houve uma discussão ainda no ano passado se haveria um plano específico olhando justiça climática, mas aí a decisão foi que o tema está espalhado em todos, então eu tenho que falar de justiça climática no plano de adaptação da agricultura, no plano de adaptação do Ministério das Cidades, de urbanismo, tem que falar, então ele tem ligado a questão industrial, em todos os planos, em tese, em tese, pelo menos isso está em processo de elaboração, né? Em todos os planos, em tese, vai ter o componente de justiça climática. O importante, assim, eu acho que nisso, tomara que esse trabalho seja bem sucedido e acabe logo agora no começo do segundo semestre, mas o importante é publicizar isso muito, para que as pessoas entendam o que está no plano nacional, para os estados poderem fazer, replicar isso, né? De acordo com as suas peculiaridades nos planos estaduais e também os governos locais, mas o importante é assegurar que tudo isso não fique no papel, porque nós já tivemos um plano nacional de adaptação e não tem muitos anos, só que ele não foi aplicado, então não pode ficar no papel.